É hora de corma aqui no Feminíssima E quando a gente fala em corma A gente lembra assim O que eu posso fazer na minha casa agora? Porque com a corma é possível Tudo é possível Eu quero mudar a cor Eu quero mudar o tamanho de armário Eu quero mudar a posição de imóvel Isso tudo é possível Rô, uma perguntinha aqui que eu acho que é muito recorrente Deve ser também um dos teus clientes Por exemplo, se eu tenho um armário Que já está desatualizado Está feio Sabe aqueles armários antigos? Como é que era o nome daquela madeira? É Cerejeira É, tem como Dar uma atualizada nele Por exemplo, tirando as portas E colocando aquelas portas de correr De espelho Sim, a gente já fez alguns trabalhos desses Até tem lá no nosso Insta A gente usa todo o espaço interno Se quiser alterar também a divisão interna Também é possível É, isso vocês fizeram no armário da Júlia Isso, também é possível Incluir prateleira Reduzir prateleiras Incluir gavetas Cabineiras Isso tudo é possível A gente pode fazer a troca das portas E também a gente consegue tamponar eles Se não quiser mais enxergar aquela madeira Você só vai ver a madeira quando você abrir o armário Show, né? Gente, uma outra curiosidade Hoje é dia de gente falar de curiosidades A Julia, minha filha, se casou Mora num apartamento novo E tem só o tampo do lavabo Tinha O que a rua sugeriu pra ela? Ao invés do armário Porque como não é um apartamento que ela pretende ficar muito tempo Vocês vão fazer tipo uma gaveta de rodízios Toda espelhada que vai encaixar Aonde ela vai poder guardar papel higiênico Material de limpeza Pra encaixar e parecer um armário Embaixo da pedra, não é amor? Isso, futuramente quando ela mudar O móvel é dela Que é uma solução maravilhosa, não é? Sim Então, esse tipo de solução Que a gente nem pensa, gente A Corban tem E a Corban faz Isso é importante Porque não é em qualquer lugar Que a gente consegue fazer Aquele móvel dentro do nosso orçamento Sem surpresas Verdade Super bem feito Com toda a supervisão da rua Que é uma pessoa que eu já conheço há milhões de anos Sim E que faz um trabalho muito sério Muito honesto Ela vai direto na sua casa E lhe dá todas as sugestões Mas se você quiser fazer, por exemplo Aquela cozinha nova Aquele móvel novo pro quarto Aquele home novo A Corban também tem projetista Pra fazer do zero Sim, a gente também faz do zero E não é cobrado o projeto Né? Hoje nós trabalhamos assim Que nem tu falou em valores, né? Eu faço o primeiro atendimento E eu já digo Eu já consigo te dizer Que na hora que você vai gastar tanto Claro Mesmo antes da gente desenhar o projeto Porque nessa conversa A gente define ferragens A gente define texturas Então antes de eu parar E elaborar o teu projeto Eu já consigo Te definir o valor do teu arsenal Ou seja Realmente O projeto não é embutido no preço Não é embutido no preço Como a maioria faz Não é? Por isso que a gente indica A Corban Marcenaria Marcenaria E assim, ó gente Quando você quiser falar Com a Corban Marcenaria Que é a Rô Como é ela Que faz Ela faz questão De fazer esse atendimento Direto De falar direto com você Mande um WhatsApp Não ligue direto Só mande um WhatsApp Porque como ela faz Todo esse atendimento E a visita Para os clientes direto É ela mesma Só não faz trabalho Né, Rô? Isso, nem sempre eu consigo atender Tu não tem disponibilidade Daí o que as pessoas imaginam? Que estão sendo atendidos Que não estão sendo atendidos Não é? Então deixa um recadinho No WhatsApp Que a Rô retorna Tá? Rô, super obrigada Semana que vem a gente Eu que te vejo Eu que te vejo